É possível ser feliz e bem remunerado trabalhando com jornalismo? O que é que você acha? Essa é a pergunta da Lúcia e esse é seu café com pauta, sua Patrícia Alves. A maioria das pessoas vai dizer pra você que não, que não é possível, né? É essa galera que é a turma do contra ou é a turma consueto, essas pessoas que só enxergam o jornalismo do ponto de vista da redação. Você já parou pra pensar que você não precisa fazer jornalismo só nas redações? Eu, por exemplo, eu faço pauta, eu faço release, eu faço produção de TV, eu faço produção de rádio, trabalhando com o quê? Com assessoria de imprensa. Aonde? Dentro da minha própria assessoria de imprensa. É onde eu faço, é onde eu trabalho, é onde eu produzo, é onde eu estou fazendo jornalismo todos os dias. E sim, feliz e satisfeita e sendo bem remunerada. Eu tenho um contrato de 17 mil reais pra você ter uma ideia, Lúcia. Então é possível, só que você precisa sair do mercado tradicional, parar de olhar pra ele e começar a olhar pra esse mercado de empreendedorismo dentro do jornalismo. E não é ser freelancer não, tá? É realmente construir uma carreira. Então participa do Desafio Viver de Jornalismo, Lúcia, que eu vou te contar mais sobre como funciona isso. Escreve missão aqui, eu vou mandar o link pra você se inscrever, é gratuito, tá? Vambora.